Música Ah meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um videozinho aqui no meu canal Olivia Gamer Youtube Gente, hoje eu vim, sai moço, hoje eu vim aqui gravar mais um videozinho aqui no meu canal pra vocês O título do video é eu desenhando, gente, roupinhas, é gente, isso mesmo, desenhando conjuntinhos que eu tento fazer, né gente Então, lá na comunidade eu pedi para vocês fazer, eu botei assim Que tipo de video para eu comemorar meus 770 e poucos, gente, 79 eu acho que era Aí, eu botei rotina numa, deu 50 e poucos A outra, eu botei desenhando Aí, aconteceu o que, gente? 80 e poucos, tá? 80 e poucos votações E receita, zero, gente, zero Aí, hoje eu vim aqui fazer um videozinho para vocês De eu desenhando, gente Não, não bota nem, não sei desenhar E, gente, para quem não sabe, eu passei de ano Eu passei de ano na minha escola Minha não, né, da diretora Gente, eu vou pegar aqui meu caderno Para botar em cima Um papel Papel, é, papel, como é que é o nome? Ah, me esqueci, não Não sei E o meu estojo, gente E, gente Gente, para falar para vocês Eu vou fazer também um video Do que sobrou do meu material escolar Então, eu vou botar que dia eu vou fazer Se amanhã, depois de amanhã, se é sábado Não sei, gente Então Agora, para começar Eu vou dar umas pausas Para eu desenhar, tá bom, gente? Que aí, senão vai ficar muito longo o video Então, gente Para começar Se peguem aí Gente, para começar Se inscrevam aqui no meu canal, gente Para começar Se inscrevam aqui no meu canal Voltei aqui para desenhar, gente Vou desenhar uma roupinha Tá bom? Agora eu vou fazer aqui os rascunhos E... Tudo bem Aí agora eu vou fazer os rascunhos O desenho E... Vamos lá, né, gente? Vamos pegar um lápis O lápis O lápis e uma borracha A borracha O lápis E... Ah, a borracha e o lápis Então eu vou fazer meio que uns rascunhos Para ver se eu consigo fazer E... Já volto com o video Desenhar vocês aqui Eu tremo Aí eu vou ter que fazer assim Um, dois, três E... Agora eu já volto Gente, estou errando os rascunhos Ficou ruim demais, gente Ruim demais Vou fazer um chapéu Ô chapéu bem louco Não dá um bola, gente Por barulho de fundo Tá bom? Parece uma panela, gente Gente Oh meu Deus Parece uma panela No meu chapéu Ô chapéu bem feio Vou fazer aqui Um olhinho Mais um olhinho E uma boquinha Ah não Olha isso Gente, quando estiver tudo pronto Eu volto com vocês Para eu não passar vergonha Tá bom? Tchau Gente A blusa e o chapéu Até que ficou bonitinho Olha Só que agora eu vou fazer a saia E a saia eu não sei fazer Eu não sei fazer a saia Eu não sei Eu não sei Ai, vó E nem sorte eu sei fazer Ó a saia louca A saia quadrada Tá, gente Tá, gente Agora eu já volto Senão eu vou ficar Passando vergonha Já vou Gente, consegui fazer a saia Só que ela sai, gente Que é meio que cortadinha Aqui Tem um rastrinho aqui Atrás Olha aqui Ó o que foi já feito Então, gente Vou terminar aqui De fazer o calçado E já volto Calça Gente A bota Ficou feia Mas o resto Ficou tudo bonitinho Olha Agora, gente Eu vou pintar Tá bom? Mas pra você ver Algumas coisas Eu vou pintar Meio assim Verde Verde com outras coisas Tá Então Agora eu já volto Com vocês Gente Voltei aqui Para pintar Com essa cor aqui Verde Isso mesmo Verde Então Agora eu pinto Tudo com verde Faço detalhes E volto Com vocês Gente Nunca fiz um desenho Tão bonitinho Igual esse Que eu fiz Gente Só vou fazer Alguns detalhes E já volto De novo Gente Voltei aqui Com vocês Já tá 7 e 50 minutos De tampão Agora é o resultado Do meu desenho Gente Parou o vídeo Mas Eu consegui Terminar Né, gente Aqui Aqui Gente Está meu desenho Eu me levantei aqui Para mostrar melhor Aqui Gente É o chapéu O crópede A saia E a botinha Gente Aqui Gente Diz o que Amo vocês Meus inscritos E Inscritas Aí eu botei aqui Assinado Olivia Gonzales Minhoce Aqui em cima Também Gente Botei Amo vocês E Gente Eu amei Esse desenho E um coração Grande Gente Amo vocês Gente Muito Obrigada Mesmo Pelo carinho De todos Vocês E por ter Voltado Seu desenhar Gente Agora Deixa aqui Nos comentários Que tipo Que Mais Que tipo De vídeo Vocês querem Que eu faço Para vocês Gente Me dão ideia Aqui embaixo Nos comentários Que eu faço Gente Ó Gente Ó Olha isso que ficou Gente Que lindo Que ficou Eu pensei Que ia ficar Ruim Gente Mas ficou Bonitinho Até Então Super beijão Para todos vocês Tchau Gente Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Yopee